Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV. No vídeo de hoje, vamos aqui continuar com a nossa gameplay do Blasphemous, né? Esse jogo aqui que tem essa temática bem bizarra, quando eu digo bem bizarra é que ela é bem bizarra mesmo. E esse game no gênero da minha história de Vênia, né? Que a gente tá fazendo aí a gameplay do começo ao fim. No último vídeo, nós tínhamos partido de Albeiro, aqui ó. A gente partiu de Albeiro, que foi onde nós tínhamos parado, nós derrotamos um boss, aí andamos, andamos, andamos pra cá. Abrimos esse mapa inteiro, e aí paramos aqui, ó. Paramos aqui nesse save. Por quê? Porque no último vídeo a gente tava andando, e a gente encontrou um NPC aqui nesse ponto, que ele falou, ah, você quer a minha ajuda na próxima missão que você vai ter, véi? E aí da última vez que isso aconteceu, foi um boss, né? Que veio pro nosso lado. Então aqui já tem o save, tudo indica que vai ser um boss que vai ter por aqui, e nós temos dois caminhos pra seguir, né? Aqui tem tipo uma Doom, parece uma Doom, né? E esse outro caminho aberto aqui. Vamos ver o que nos espera. Nós pegamos aí bastante itens. Pegamos uns pedaços de corpos. A mais aí. Pegamos até um frasco. A mais. A gente tem tipo um portal com uma mão. Pera, ele pode esperar. Porém, gente, eu tentei fazer upgrade lá na... Em Albeiro, porém... Alguma coisa de... Ó, eita, finalizei. Nossa. Alguma coisa de errado eu estou fazendo, porque eu não... Não entendi como é que eu consigo habilitar o próximo nível da espada, né? Tá, aparenta ser espetos. Será que eu consigo... Ah, não, eu não consigo esquivar dele, tá vendo? Caralho. Eu estou tomando todos. Eu tomei todos. Pise Form de Hernandes, o Explorador. Pegamos mais um item aqui. Aqui do outro lado tem um portão. Tá, pra... Pra voltar foi fácil. Não conseguimos abrir ali ainda. Tem essa passagem, porém aqui eu consigo voltar rapidamente e encher todo esse life que eu perdi, né? Vamos fazer isso aqui. Melhor do que ficar andando por aí sem pote. Aí pra cá, vamos ver. Tem aquele portal e tem essa passagem aqui. Aqui tá com cara de boss. Tá, nossa. Tá com muita cara de boss isso aqui. Tá tipo muito. Ó o boss aí. Eita. Eita. Nossa, é um bicho. É um demônio, velho. Que tá arrancando a cabeça da estátua. Tem piedade. Opa. Opa, ele ficou brabo. Ah, ele não passa por dentro. Beleza. Pô, essa pisada aí não tá... Não tá legal não. Cuspindo coisas. Esquivando. Ah. O bagulho ficou definitivo ali. Aí me acertou. Vai bater no chão de novo. Eita, agora... Calma, dude. Calma, dude. Eita. Aí pegou a tela inteira. Beleza. Se for só isso, foi easy. Aparentemente sim. Hacking a Eternum. Ah, foi um boss mais fácil do que a gente pensou. Que bom. Ele secou e sumiu. Porra, o santo ficou... A imagem do santo ficou sem cabeça. Vamos comer aqui um pote, né? Beleza. Ah, deve ser sempre o mesmo esquema. Matou um boss, tem uma pós-sala do boss, que aí você vem pro mar de pessoa e você vai encontrar aquela cabeçona, quer ver? Persona de ouro. Aí ela aí. Em nome do grande suplício e dos filhos do milagre. Que o ouro em meu rosto derreta e apague a atrição da sua alma. Coração culpado, retorne agora do sonho. O que você me deu? Santa Chaga da Atrição. Beleza. Sonho volta, pações de misericórdia. Tem tipo um padre gigante, mumificado ali, tá ligado? Aí provavelmente aquele mano do pergaminho vai estar aqui. Olha ele aí. Beleza, dude. Você realizou a segunda humilhação da penitência. Você conheceu a face da atrição. Você ainda precisa prostrar-se diante da última face sagrada. Beleza. Pesaroso seja o coração, penitente. Beleza. Aí antes tem aquele portal lá. Vamos voltar naquele portal? Nossa, que bom que esse boss aqui foi fácil, velho. Que bom mesmo. Só preciso aprender a gastar essas almas, velho. Essas lágrimas aí. É lágrimas aqui, José? Aprender a... A pôr mais coisa no slot da... Do Rosário. Y. O... Y. Entrei num bagulho tipo de areia. Nossa, eu consigo ter... Ah, é nada que eu consigo ter lá agora. Ah, eu consigo ter lá, velho. Ramalete de tomilho. É um teleporte, velho. É, ó. É um teleporte que eu volto aqui pro upgrade da espada. Que eu não sei dar upgrade na espada, né? Ah, não. Quer ver, ó. Ah. Se eu apertar o botão ali, desbloqueia. O penitente executa um quarto combo de ataque finalizador. Duas mil almas. Ah, aprendi, ó. Aproveita o peso do pecado. Penitente, aproveita o impulso da esquiva. Para projetar-se minha culpa nos inimigos mais instantes. Oh, isso é bom. Segure. Ah, legal. Nossa, eu tava, tipo, muito vacilante, velho. Muito, 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 muito. Tá, agora eu só não sei como eu upo esse. Beleza. Quer ver, ó. Agora, então. Ah, isso aqui. Boa, gostei. Gostei também. Eu tenho que pôr pra baixo e pôr pra aqui. Boa. Agora, aqui ele parece que bate quatro vezes quando eu tiver, tipo, dando um auto-ataque. Boa, gostei muito. Só que, tipo, tá vendo ali, ó. Meia culpa, um. Acredito que a meia culpa tem que passar pra dois. Só que... Segure B para usar um ataque à distância. Não, aqui, tipo, se eu segurar o B, ele faz isso. Ele se corta. Perde lá e fiche fervor. Caramba, um portal. Gostei. Um portal. E aprendemos como mexer na... Mexer no upgrade da arma, velho. Boa. Nossa, era só apertar o botão e segurar, velho. Nossa. Como eu panguei. Agora, aqui, eu não consigo ir pra lá. Deixa eu ter, tipo, dar uma volta. Por onde que eu vou dar a volta? Tá, não sei. Vamos seguir por onde a gente derrotou o boss. Agora. A gente salva. Vou deixar tudo isso aí registrado. Muito bom. Tá ligado que agora eu só vou... Ah, eu tenho que esquivar e apertar o botão de segurar. O botão de atacar e segurar. Entendi. Opa. É. Gostei. Beleza. Poço profanado. Tem outro save aqui. A gente salva pra deixar registrado. Ah, aqui é a parte do poison. Beleza. A parte do esgoto aí. Ah, a gente vai sair lá por cima. Provavelmente. Ah, essa aqui é a mina que faz meu life aumentar. Pegue a minha próxima dor profunda. Máximo de vida aumentou. Máximo de vida aumentou. Tá vendo? Só estamos pegando upgrades agora. Merece essa aqui, ó. Pá! Pra você. Também. Legal. Beleza. Cospe a geleca. Cospe a geleca. Bora aqui. Eu vou querer vir pra cá. Beleza. Aqui vai ter... Esses bichos com certeza. O bom é que ele dá um dash a mais, tá ligado? Vamos ver se aqui dá certo. Aí, ó. Tá vendo? Vai um pouquinho mais longe. Certeza que aqui vai ter alguma coisa pra esse lado aqui. Oh! Ou não. Tenho. Oxe, tem um cara ali. Tá com cara de monstro. Ah, não. É um monstro, sim. Tome. Eu te matei. E aí? E aí? Fez nada? Oxe, tem um pontinho ali. O que é aquele pontinho ali? É a escadaria aqui. Vamos subir. Desce. Nossa, tá pingando rapidão. Se liga. Tem que ficar esperto se eu não tô dando voltas. Ah, tá vendo? Aqui vai ligar aqui. Tome. Tome de novo. Esse mano é o que explode. Certo? É. Oh, apertei o botão errado. Eu não entendi o que esse cara aí faz. Ele tá chamando alguém. Ah, acho que eu entendi, sim. O mano aqui parou de crescer. Aquele que explode. Uma alavanca. E aí a gente volta aqui na loja da tia. Boa. É só voltar. A gente tem que subir lá pela geleca mesmo. Caramba, eu queria achar então agora o lugar de fazer upgrade no rosário. No rosário. Beleza. Nossa, eu já tava crente que não ia pingar. Oh, tomei. Sempre tento bater no ratinha, né? Pra bater no ratinha. Pinga. Morre, meu chapa. Morre, meu chapa. Boa. Passei por dentro. Gosta, sim. Deixa eu ver a skill. Essa aqui, ó. O penitente executa um quarto combo de ataque finalizador. Mas eu apertei. Fiquei apertando. Ele só dá três ainda. Pra cá mesmo. Demorou muito pra pingar. Nossa, aí é foda que ele cai, velho. Nossa. Olha lá. Ele só deu três hits, né? Mãe, não tem sinal de geleca no chão? A geleca passa direto? Passa. Entendi. Nossa, tem um bicho atrás da coluna, velho. Vou pular atrás da coluna. Nunca se sabe. Toma aí um pote. Mata-lo. Ah, aqui. Eu liguei aqui. Beleza. Vimos nessa área. Vai ter mais esse mano aqui do... Do parry. Beleza. Só subindo. Vamos olhando o mapa pra ver se a gente não... Tá esquecendo de nada. Acredito que essa área que a gente tá indo aqui vai abrir aquela lá embaixo. Deixa eu quebrar esse vaso aqui. Boa. Ixi, aqui tem duas partes fechadas. Uma parte com névoa, mas... Eu posso andar na névoa. Não contava com isso, não é? Beleza. Aqui, ó. Névoa. Pode vir, névoa. Eu ando na névoa. Eu adoro névoa. Tá pensando que você é veneno? Eu adoro andar na névoa, cara. Andar na névoa pra mim é... Ó, tem um anjinho ali. Boa, José. Véu negro de luto. Deve ser pra entregar lá pra... Pra aquele cara lá. Quem te entregou o pedaço de cabelo da mina? Na porta. Deve ser. Então agora aqui eu vou descer pra tentar ver se aquelas portas abriram. Eu puxei uma alavanca lá em cima. Não abriram. Então a gente volta. Vamos ver pra onde a gente vai. Vamos tentar vir pra cá. Tem que subir tudo isso. Oh, tomei. Beleza. Sobe aqui também. Oh, doga. Tá super esquivada no momento aí. Aí a gente vem pra direita. Fica pulando uma escada pro outro. Tome. Tome. Pera, podia ter matado os dois, né? Ah, agora aqui? É, agora aqui eu não sei o que fazer. Ah, foda é a água, né? É, agora aqui eu não sei como pular ali. Não sei. Beleza. O foda é que não tem... Tinha que ter como eu marcar aqui, porque eu não vou voltar mais aqui, velho. Certeza. Ficou o mapa aberto. Eu vou esquecer dessa parte. Tem que tentar marcar aqui no mapa. De alguma maneira. Oh, bosta. Mapote. Eu só não consigo identificar a paredona, velho. Não, se pendura. Tem um humano aqui. Deve estar por aqui. O sino não para de tocar. Ouço o tilintar até nos meus sonhos. Minhas mãos estão machucadas de tanto cavar. Deve estar por aqui. Só mais uma ferida. Ouço por perto. Bom. Ahá. Eu não consigo pular ali, velho. Que merda, velho. Não consigo. Pegar um poder... Ah, aqui, ó. Aqui eu consigo encher. Reabastecer o frasco. Billy Arden, em troca de 900? Sim. Encheu todos. Agora eu tenho cinco frascos. Aí, agora tem que tentar vir pra cá. Subir tudo. Ao subir tudo, sim, indica que tem caminho. Ah! Ah, mas dá pra subir, tipo, mais, mas não por aqui. Ah, tem um buraco aqui, ó. Deve ser a passagem daqui pra cá. Então, só vamos descer pra tentar vir aqui. Só tomando um geleca na cara, velho. Fui tentar dar esquivada, errei. Bum. Ah, o maluco tá, tipo, fora da... Ah, aqui tá perigoso, velho. Ali tá perigoso. Um baú. Vaso de Billy vazio. Outro? Outro potinho? Boa. Só que aí, aqui agora, pra onde eu tenho que ir? Aqui, velho. Eu vou ter que dar um puta rolê, ó. Tenho que vir pra cá, descer. Vim pra cá, aqui, pra andar aqui. Tá. Vou tentar chegar aqui nessa parte do mapa, beleza? Porque aqui a pernada vai ser grande. Pera aí. Ah, jovens, eu cheguei aqui e é aquela parte do portão que não abre. Eu já parei aqui, tem aquela parte do portão que não abre. Não era pra cá que eu tinha que vir. E aqui eu nem vim, ó. Acho que eu vou ter que vir e continuar daqui, que aí aqui eu pego esse atalho pra eu me voltar pra cá. Beleza. Então vamos voltar pra cá, velho. Puta merda. É, ó. Aqui nessa parte do mapa tem dois pontos pra fazer, ó. Pra tentar fazer, né. Posso vir pra cá. É, ó. É aqui. Tem como eu subir? Tem, ó. Vai ter um bagulho pra eu pegar, tá vendo? Um item aqui. Escafói de The First, seu leproso. Só os pedaços pra eu colocar naquele lugarzinho, ó. Beleza. Agora aqui eu sigo em frente. E sigo em frente de novo. Ah. Aqui. Não, névoa. Só que não contava que eu adoro névoa. Aí só expulir. Boa. Só sai de perto. Nossa, eu não consigo pular aqui, velho. Ah, tá de brincanagem comigo, velho. Porque eu não consigo subir aqui, velho. Ah, não. Ah, não é possível que ele não se pendure aqui também. Sobe. Ah, velho. Um pulinho de bosta desse? Ele não dá, velho? Nossa. Não sei pra onde eu vou agora. Não sei pra onde ir. Porra. Tem um lado aqui totalmente fechado, velho. Eu não consigo pular. Então agora o próximo ponto que eu vou tentar fazer... É, tem algumas partes que eu consigo fazer. Eu vou tentar vir pra cá. Porque eu sei que tem um elevador aqui. Pra ver se eu consigo parar aqui no meio. Pra entrar ali. Nossa. É, vamos ver se é aqui, ó. Beleza. Aqui é a parte do elevador que a gente pegou o atalho, certo? Voltamos pra cá. Porém, eu não sei se o elevador vai parar ali, velho. Ó, usei o elevador. Ele não para. Não para. Não passa direto. Como é que eu vou fazer... Pra ir ali? Tem esses pontos que eu preciso subir, ó. Aqui foi onde a mina me deu vida. Eu não consigo parar no meio do caminho com o elevador. Então se eu não consigo parar no meio do caminho com o elevador... É, tem esse ponto que eu consigo fazer aqui. Mas, nossa, a gente ficou meio perdido agora, né? Tem alguns pontos que a gente consegue seguir. Aqui é o boss. Tem a parte... Foi o boss aqui, né? Aqui é a parte que dá pra ir por cima? Não. Porém, aqui tem um save, velho. Eu vou salvar aqui, mas eu vou tentar chegar em outro ponto. Porque não é possível. E, ó. Subindo, né? É. Ô, safado. Subindo. Ah, eu não vou conseguir subir ali. Olha lá. Tá vendo como eu tô ficando travado em alguns pontos? Aqui eu não consigo subir, ó. Ele não... Caralho, eu não preciso ficar apanhando não, José. Ah, mas tem a parede aqui, ó. Porra. Ah, eu ia estrear a skill, ele pulou. Ô. Sobe, dude. Tá cansado? Beleza. Subimos aqui. Buraco. A mina do Perry. Ah. Ah, eu não... Ah. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo um monte de partezinha. Porra. Eu não consigo seguir. Tá, tipo, pra me andar aqui, mas eu não confio. Ah, não anda. Então, pra cá eu não consigo vir também, velho. Bosta. Volta aqui por baixo. Eu acho que a área é aquela área do... Da tela do sino, lá de Jondo. Toma, desgraça. Porque naquela área de Jondo, lá... Tem uma Doom inteira que eu não segui, né? Vai saber por ali... A gente pega alguma coisa, novidades. E aqui... Tem aquele ponto ali que eu não consigo acessar. E aqui é aquela parte que precisa de umas oferendas, né? Vendo a tela, eu lembro. Eita, você quer dar o véu negro do luto? Você deu o véu negro do luto. Com este véu, eu cubro minha face. Em luto pela morte do amor por meu prometido. Não tem oferendas. Não tem oferendas. Ah, então eu tenho uma oferenda. Beleza. Cara... Aí, então, o que eu vou fazer? Pra encerrar o vídeo... E a gente parar, fazer aquele esquema de... De parar o vídeo na... Nos lugares que eu sempre continuo... Eu vou parar aqui, ó. Tem aqui um monte de parte que eu não consigo seguir, certo? Tem, ó. Pra cá. Nossa senhora de não sei o quê. Eu vou vir pra cá, ó. Montanhas do Crepúsculo Eterno. Vou parar nesse save aqui, beleza? Aqui, ó. Montanhas do Crepúsculo Eterno. Finalmente, véi. Tá rolê, véi. Não sei se eu tive já que... Que é... Habilitar alguma coisa aqui. E tem esse ponto aqui também. Nossa, o maluco do disco aqui não morreu, véi. Ai. Esse ponto aqui eu não sei como pegar. Aqui, ó. Não, não... Eu pensei que tinha que... Que ir quicando nele, mas não. Vou ter que puxar... Dar outro pulo. E aí o save em questão que eu queria chegar era esse mesmo aqui, ó. Montanhas do Crepúsculo Eterno. No vídeo de hoje, meio que a gente se perdeu um pouco. Conseguimos alguns itens, conseguimos alguns upgrades, matamos até um boss. Mas foi um boss bem, né? Esse boss eu acho que deve ter sido pra gente enfrentar ele mais cedo. Como eu tomei um caminho diferente, a gente enfrentou ele agora e foi até que bem fácil, né? Então, jovens, pro vídeo de hoje foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Deixa aí o like pra ajudar o canal TV a vir a crescer cada vez mais. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Se puder compartilhar esse vídeo pra aquele seu amigo que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Faça isso, pois eu vou agradecer infinitamente. E deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários se eu estiver esquecendo de alguma coisa. Se tiver algum ponto que já era pra eu ter ido. Se tem algum poder aí que eu podia ter pego e eu não peguei ainda. Se você souber, né? Já tiver jogado, tiver tido essa experiência com Blasphemous. Deixa aí nos comentários que eu vou agradecer bastante também. Porque vocês já viram pelo vídeo de hoje que eu tô mais perdido que cego em tiroteio, véi. Beleza, jovens? Então, pro vídeo de hoje foi isso. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu!